Salve a todos aqui do YouTube, pessoal que me acompanha. Pessoal, nesse vídeo aqui eu venho trazer uma oração aos orixás, é claro, intercedendo para o pessoal do Rio Grande do Sul. Todo mundo está vendo as notícias, o que está acontecendo, infelizmente uma tragédia devido as águas, estão invadindo casas, até então conseguimos encontrar, conseguimos ter relatos de pessoas desaparecidas, enfim, um estado caótico que o Brasil vem passando, que o estado do Rio Grande do Sul vem passando e nesse vídeo eu venho trazer uma oração aos orixás para interceder para esse povo que está passando esse problema no momento, lembrando que nesse vídeo aqui necessariamente não vamos falar de religião em si, mas vamos cada um tocar a nossa fé, tocar o nosso coração e independente de qual religião você seja, faça a sua oração, interceda por aqueles que precisam, uma oração, um pedido, converse com Deus, converse com os orixás e peça. Eu sei que muitas das vezes não conseguimos ajudar, mas se você pedir de coração, ter fé, eu tenho certeza que a sua fé poderá ajudar aqueles que estão precisando. Então pessoal, vamos acompanhar a oração, vamos lá, orem comigo. Poderosos orixás, guardiões da natureza e da vida, viemos através desta humilde oração, pedir que olhes por aqueles que estão necessitados, em especial os moradores do Rio Grande do Sul. Sabemos que com as vossas benevolência cuidará daqueles que hoje padecem e precisam de um apoio. Pedimos a Oxalá que ampare os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Pedimos ao Ogum para que dê forças para aqueles que lutam por uma melhora. Acompanhem a oração, poderosos orixás, guardiões da natureza e da vida, viemos através desta humilde oração. Pedimos que olhes por aqueles que estão necessitados, em especial os moradores do Rio Grande do Sul. Sabemos que com as vossas benevolência cuidará daqueles que hoje padecem e precisam de um apoio. Pedimos a Oxalá que ampare os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Pedimos a Ogum para que dê forças para aqueles que lutam por uma melhora. Pedimos a Nanã e Omolú que cuidem do mental destas pessoas, para que elas tenham esperanças de um dia melhor. Pedimos a Exu que os livrem de coisas piores provocadas pela natureza e pelo homem. Pedimos também a Iemanjá e Oxum, senhora das águas, que ajudem aqueles que por causa das próprias águas tempestuosas perderam tudo. E também pedimos a Inhaçã para que com seu vento varra toda a negatividade, desta forma melhorando o momento em que estão vivendo. Pedimos com fé e com coração partido a todos os orixás, Pois o nosso coração e nossa alma chora ao ver nossos irmãos passando por grandes problemas. E muitas das vezes não podemos fazer nada. Porém, com fé em todos os orixás e com a força que todos carregam, Este momento irá passar de forma rápida, que assim seja. E obrigado a todos os orixás. Tá aí, pessoal. Uma bela oração, uma forte oração para o pessoal do Rio Grande do Sul que está passando por esse problema. Façam esta oração com fé. Acompanhem a oração. Peço também para você que ajude a compartilhar. E vamos todos nós intercedermos pelo pessoal que está passando por esse problema lá do Rio Grande do Sul. E mais uma vez eu venho lembrar a todos vocês, independente de qual religião você seja, faça sua oração íntima, faça sua oração particular com Deus, com aquilo que você crê, e interceda por aqueles que hoje estão precisando um pouco do seu apoio. Espero que tenham gostado. O meu apoio ao pessoal que está passando por esse problema. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.